Semana, o bicho vai pegar pra todo mundo. Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Coisa pega, Libertadores. Pro Palmeiras e São Paulo pode ser uma semana decisiva. O Corinthians, de qualquer maneira, segue, mesmo jogando fora de casa. Vamos ver. Dois times paulistas em comum, uma situação que beira o desespero na Copa Libertadores. No grupo 1, o São Paulo soma apenas dois pontos, contra cinco do River Plate e sete do The Strongest. O tricolor ainda enfrenta os bolivianos na altitude de La Paz, os argentinos no Morumbi e, nesta terça-feira, o Trujilanos da Venezuela também em casa. O ex-volante pintado, que já conquistou o título da competição pelo São Paulo, ainda acredita na classificação. Eu não tenho dúvida, São Paulo tem força, mais do que ser um palpite, com muita frieza, eu vejo São Paulo com força pra vencer o Trujilanos. Em seguida, fazer um bom jogo e trazer uma vitória também, que essa motivação da primeira vitória vai levar pro próximo jogo. E eu acho que é daí que começa uma grande caminhada pra conquista importante. Mudando de grupo, em situação bem mais complicada está o Palmeiras. Graças a duas derrotas seguidas para o Nacional. Os uruguaios lideram o Grupo 2 com oito pontos. O Rosário Central, com sete, ocupa a vice-liderança. Na sequência, o Verdão com quatro e o River do Uruguai com dois. O problema é que restam apenas dois jogos pela frente. O primeiro será fora de casa contra o time argentino. Uma classificação complicada na visão de Evair, um dos maiores ídolos da história palmeirense. Muito difícil, muito difícil. A gente sabe que jogar lá fora é difícil, não é impossível. São situações que, dependendo do resultado, não vai depender só dele, das suas forças. Mas é preciso continuar. Eu acredito que, sabendo administrar determinadas situações, o grupo tende a crescer e fazer com que o Palmeiras possa ainda estar sonhando na Libertadores. Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio também estarão em campo, em situações, porém, bem mais tranquilas. Palmeiras e São Paulo que se cuidem para que o Timão não seja o único representante paulista na competição. Tchau, tchau.